Loqueta Music, os melhores lançamentos. O que faz com o leão? Para, rebola, empina, depois desce no pontinho e vem no TAKA Quebra pra esquerda, joga pra direita, faz o quadradinho e vem no Faz um quadradinho e vem no tá Faz um quadradinho e vem no tá Felipe original, fala tudo que eu tô cansado É impressionante o jeito que ela rebola Me hipnotiza com esse popô de mola Veste remédio, empina, desce, aquece Onde cria enlouquece quando ela joga pro chefe Vai jogando em cima, sustenta e sensualiza Onde for gozar, me mostra o que faz com o rabão Para, rebola, empina, depois desce no pontinho e vem no tá Quebra pra esquerda, joga pra direita Faz um quadradinho e vem no tá 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 Felipe original, fala tudo que eu tô cansado E eu não sei, só rindo de tá Faz, 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 faz Legenda Adriana Zanotto